Aí o Thiago Silva vem, pega, pega! Pô, me empolguei, mané. Pô, o Neymar sambou pro lado, sambou pro outro, passou e eu vlau por trás. Caraca. Pô, só olhei pra ver se ele tava bem, já virei de costa, saí andando, nem pedi desculpa, mané. Pô, aí no final lá, ele ficou meio fechado comigo assim, no final lá do treino, eu falei, cara, como é que eu vou pedir? Já tira foto com o Neymar agora. Caralho, acabou o lá. Eu vou lá na Disney, não vou te fazer foto com o Mickey, já bati no Mickey, mas pô. Pô, eu pedi a foto, ele ficou de boa. Ah, ficou de boa. Não, tirei a foto maneiro, mano. Aí ele tirou o meu maca aqui, mano. Mas tirou de toalhinha, uma vacilação, ainda não ia pra postar direitinho, então. Já o Amaral contou no dia que achou que estava sendo perseguido por paparazzi. O carro importado, né? Toda vez que eu passava ali na ponte da freguesia, eu tinha um flash, né? Falei, caraca, acho que tem algum paparazzi me seguindo. Paparazzi? Fotófilo? Fotófilo pra fazer uma... É, todo bem que eu passava ali... Olha o Luxemburgo, olha o Luxemburgo, já querendo soltar a resenha também. Flash, falei, pô. O cara tá me pegando toda vez aqui, né? Mandei filmar o carro, mandei trocar o último filme. Aí passou o mês, que ganhou a multa. O Edmundo relembrou do dia que... Pô, tá maluco, caralho. Paparazzi, caralho. Nossa, velho, aí não dá, mano. Nossa, o Amara é muito resenha, mano. Deu uma de sincerão em sua chegada no Cruzeiro. Eu cheguei no Cruzeiro, a primeira pergunta, e aí, tá realizando um sonho de jogar no Cruzeiro? Falei, não, meu sonho era jogar no Barcelona, mas... Nossa. Só dá pra jogar no Cruzeiro, eu vou pro Cruzeiro, pô. Acabou a carreira no Cruzeiro. Eu sei que eu fui mal, assim, a torcida do Cruzeiro nem gosta de mim. Quando relembrava dos bastidores do... O que será, né, mano? O que será, mano? É um mero detalhe, né, velho, na entrevista. Penta da seleção. Van Peta contou da expectativa do lateral júnior. Ganhamos um jogo aí, saiu o júnior lateral pra levantar, né? O júnior, ele jogou pra caramba contra Costa Rica, né? O júnior, ele jogou pra caramba contra Costa Rica, né? Tchau, tchau.